Música Neste dia 18 de maio é comemorado o dia mundial da luta antimanicomial e aqui em Rio Claro um ato importante marcou esta data a casa de saúde mental Bezerra de Menezes que possuía um histórico como hospital psiquiátrico passou por reformulação e hoje atua como projeto Sinapse Centro Integrado de Atenção Psicossocial Todo o espaço recebeu uma grande reforma e as grades que antes tanto representavam o confinamento começam a ser retiradas Hoje 18 de maio temos assim a satisfação de poder ter um movimento simbólico de retirada das grades e o Bezerra de Menezes que hoje é o Sinapse conseguiu essa possibilidade a liberdade terapêutica Mais informações sobre o Sinapse e a luta antimanicomial você confere na edição desta sexta-feira dia 22 de maio do Jornal Regional Jornal Regional Jornal Regional Jornal Regional